Conta-se entre os sábios que a Primeira Guerra começou antes que Arda estivesse de todo moldada e ainda antes que houvesse coisa alguma que crescesse ou caminhasse sobre a terra, e por muito tempo Melkor prevaleceu. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Primeira Guerra, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal, já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A chamada Primeira Guerra, como o nome já explicita, foi a primeira que aconteceu em Arda, um conflito titânico entre os Valar e Melkor. Quando os Valar e seus companheiros Maiar entraram em Arda, começaram a trabalhar na terra, ordenando-a e acalmando seus tumultos. Melkor viu que os Valar caminhavam como poderes visíveis e gloriosos, e a terra estava se tornando um jardim para seu deleite. Antes que tudo estivesse totalmente formado, a inveja de Melkor cresceu e ele também tomou uma forma visível. Sua inveja cresceu então ainda mais dentro dele, e também tomou forma visível. Mas por causa de seu ânimo e da malícia que queimava nele, aquela forma era escura e terrível. E ele desceu sobre Arda em poder e majestade maiores que os de qualquer outro dos Valar, como uma montanha que vadeia o mar e tem seu cume acima das nuvens, e está trajada de gelo e coroada com fumaça e fogo. E a luz dos olhos de Melkor era semelhante a uma chama que faz secar com calor e penetra com um frio mortal. Dessa forma começou a primeira guerra dos Valar com Melkor pelo domínio de Arda. Inúmeras batalhas não registradas começaram pelo domínio de Arda, mas os Valar sempre conseguiram reger a terra e prepará-la para a vinda dos primogênitos, a despeito dos Atos de Melkor. Enquanto os Valar formavam Arda, Melkor desfazia ou estragava tudo o que eles faziam, demolindo montanhas que eles criavam, erguendo seus vales e derramando seus mares, sempre atrapalhando seus planos. Melkor arruinou principalmente as obras de Aule, que se cansou de reparar os danos e tumultos de Melkor. Presumivelmente foi durante essa guerra que Osser e Sauron foram enredados por Melkor. Está registrado no Valaquenta. Melkor odiava o mar, pois não conseguia subjugá-lo. Disse que, na criação de Arda, ele buscou trazer Osser à Aliança consigo, prometendo-lhe todo o reino e poder de Ulmo se o servisse. Assim foi que há muito levantaram-se grandes tumultos no mar, que lançaram ruínas sobre as terras. Mas Uinin, arrogo de Aule, refreou Osser e o trouxe diante de Ulmo, e ele foi perdoado e voltou à antiga vassalagem, a qual permaneceu fiel. Falamos mais sobre isso lá no TT 329, sobre Osser e Uinin. Melkor prevaleceu por longos anos, e ele não estava sozinho. Já naquele tempo, os Maiar que foram atraídos para sua vassalagem o seguiram. Os terríveis Valaralkar, os flagelos de fogo chamados de Balrogs, sobre os quais falamos lá no TT 54. A notícia da guerra chegou ao firmamento distante, onde outros espíritos permaneciam. Sabendo da guerra no pequeno reino, Tulkas finalmente desceu para Arda no ano Valiano de 1499. Diante de sua ira e de seu riso, Melkor fugiu ao ver a raiva de Tulkas e escapou além das muralhas da noite. O resultado da guerra foi que Arda foi maculada. A conclusão do mundo foi prejudicada, e seu plano alterado. Tulkas e Aule trabalharam muito para restaurar Arda e extinguir os incêndios. Houve paz por um longo tempo, e daí em diante Tulkas foi considerado entre os Valar. A pedido de Yavanna, Aule criou as duas lamparinas para a iluminação de toda a Terra-média. Varda encheu as lamparinas e Manuel as abençoou. Elas foram colocadas sobre dois enormes pilares. Uma no norte, chamada Iluin, e outra no sul, chamada Ormal. As sementes de Yavanna começaram a brotar e a Terra ficou cheia de plantas. As feras vieram e habitaram as planícies, águas e bosques. Melcro abandonou Arda e meditou na escuridão de fora por algum tempo, e manteve um ódio por Tulkas para sempre. Desse duelo primordial, os elfos souberam apenas o que os poderes lhes contaram depois. Agora uma curiosidade para o vídeo de hoje. Arda foi um mundo redondo desde o seu início. Isso mesmo. Aquela história dele ter começado como um mundo plano e depois ter se tornado arredondado não foi a última versão do Tolkien. Ela entrou no Silmarillion porque o Christopher, como editor, achou por bem colocar no livro apenas os fatos que entraram em alguma história. Por isso que o livro tem vários, entre aspas, defeitos que foram apontados pelo próprio Christopher. Dessa forma, o fato do mundo já ter sido criado redondo, apesar de ter sido a última opinião de Tolkien sobre o assunto, ainda não havia entrado em nenhuma história, e por isso nem foi mencionado no Silmarillion. Aliás, o Tolkien ainda batia a cabeça para tentar encaixar isso com as lendas e histórias que ele tinha criado, pois isso alteraria muitas coisas nos textos. Pois nessa versão, esse período de fogo e cataclismo corresponde, aproximadamente, as épocas primitivas da Terra antes que este mundo se tornasse habitável para a vida orgânica. É dito que, durante essas batalhas, a Terra recebeu sua órbita elíptica e a Lua se separou da Terra, ambas causadas por Melkor. Embora outra versão diga que os Valar extraíram a Lua da Terra para neutralizar a noite quando Melkor era muito ativo. Esse tema astronômico ainda vai ser assunto de vídeo próprio aqui no futuro. Então é isso, pessoal! Essa foi a Primeira Guerra de Arda e suas consequências. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan e ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!